E aí pessoal, boa noite! Fazendo esse vídeo aqui que eu vou ter que me ausentar um pouco aqui com meus vídeos você que acompanha o nosso trabalho aconteceu agora se conta há tempo, meu celular caiu ó, tá vendo aí? E não tem mais jeito, o celular que eu comprei ele tem uns dois meses pra gravar os vídeos aí as pessoas às vezes reclamam, né? qualidade da foto, qualidade do vídeo e a gente tenta, né? Fazer o melhor aí pra todo mundo tá vendo algo de boa qualidade mas infelizmente aí, né? Como ele tem dado muitos frutos bons, né? O mal tenta destruir, né? Tenta acabar, mas se Deus quiser, nós vamos lutar aí conseguir comprar outro novo aí tá bom galera? Ficou um pouco ausente por uns dias, mas em breve estarei voltando aí com mais vídeos, mais fotos mais trabalho Obrigado.